Oi gente, já sabem onde a gente tá? Não, não acredito. Quem era esse moço aqui que vivia montado no cavalo, chegava em todos os lugares montado no cavalo, dava chicotada e tudo mais? Adivinhou, acertou, é o Beto Carreiro. A gente tá aqui no Parque Beto Carreiro, sugestão também de uma das nossas assinantes aí, dos nossos seguidores. E olha só, hoje tem muita coisa legal pra vocês. Tem shows, tem almoço legal, tem passeio de helicóptero e vocês vão sempre comigo. A gente vai ver coisas incríveis aqui, vamos lá! Gente, não Beto, né? Hoje eu vou de pônei, eu tô com barulhão, vocês não tem noção de onde a gente tá. Estamos aqui no helicóptero, né? Carreiro, que fácil! O legal aqui do parque é que por onde você passa tem música, tem cor, tem diversão. Olha só, é muita música, é muito legal. É tudo encantado aqui, gente. Olha só o lago, tem casinhas. Você pode tirar foto também, tendo o Beto Carreiro em cima do cavalo dele, com a roupa dele, com o chapéu dele. Você bota só o seu rosto ali, pronto, fica uma foto sua com o Beto Carreiro. O Beto Carreiro World é o maior parque temático da América Latina, localizado na cidade de Penha, em Santa Catarina, cercado por alguns dos mais belos pontos turísticos do Brasil. Com atrações para todas as idades, o parque está dividido em nove incríveis áreas temáticas. E eu pude conhecer um pouco dessa grande aventura. Ai, olha o tamanho dessa montanha-russa, gente, que medo! Mas, quem gosta de montanha-russa e quem gosta de aventura tem que vir conhecer, não é não, Alex? Olha lá a montanha-russa, gente, ela tá subindo, ela tá subindo e ela vai descer aqui na nossa cabeça. Vai passar aqui o carrinho, gente, que legal! Ai, que medo! Eu já fiquei com medo, ó, meu coração já ficou palpitando só de pensar eu nem naquele carrinho. Não, não, não gostamos de aventuras tão radicais assim. Olha esse F gigante aqui atrás de mim, isso quer dizer fire, fire quer dizer fogo. Onde a gente tá? Numa montanha-russa. Eu vou? Eu vou? Eu não vou é nada, vocês é que vão. Mas eu vou fazer uma pegadinha, eu vou fazer um sorteio entre as pessoas que estão aqui comigo. Quem será que eu vou escolher? Deixa eu ver. Bárbara! A Bárbara! A Bárbara! Bá, boa sorte pra você! Coragem! Estamos todos com ela, né? Estamos! Muito bem! A Fire Up é a única montanha-russa invertida do Brasil. E a Bá topou esse desafio. E eu, é claro, vou ficar aqui embaixo olhando a cara de medo da Bárbara. E aí, Bárbara, foi corajosa, hein? Mas também com os olhos fechados até eu. Olha, aqui não é só brinquedo, não, gente. Não é só brinquedos radicais. Então, de repente, você fala, ah, mas eu tenho criança pequena. Não é, o parque não é pra mim. É sim, sabe por quê? Tem muitos shows aqui. Shows pra família toda. Então, você pode trazer sua criança pequena pra poder ver os shows. E tem também, sabe o quê, gente? Zoológico. É muito legal aqui. É um parque completo. Tem pra todas as idades. Então, você não vai... Olha que delícia! A gente vai passar num lugar bem fresquinho agora, gente. Olha que gostoso! Ai, que bom esse ventinho geladinho. Ai, que delícia! Deu pra dar uma refrescada? Deu pra dar uma refrescada aí? Olha só, é muita água que tem aqui. É muita água pra todo lado. Muito arborizado. Então, não tá... Ai, mas vai tá calor. Eu vou tá passando calor. Nada, gente. Tem sombra pra todo lado aqui. Tem brinquedos na água também. Tem montanha-russa que não tem perigo nenhum, tá? Tem criancinha aqui. Criancica! Criancica pequena que tá indo na montanha-russa. Vocês têm que olhar. É, inclusive, eu acho que é pra criança pequena, né, Felipe? Sim, também. É, também pra criança pequena. Então, é pra família toda. Não tem desculpa pra não vir aqui para o Beto Carreiro, gente. É um parque completo. Tá um calor aqui, gente. Então, agora a gente vai num brinquedo que a gente vai descer uma corredeira de rio. Será que a gente vai se molhar? Tão curiosos? Querem se molhar um pouquinho? Então, vamos lá, gente. Gente, a gente vai descer um negocinho assim, ó. O morrinho, é. É, olha a cara da Fê, olha a cara da Fê. Ai, que delícia. Olha, eu fiquei sabendo que é só a gente tem que virar, de alguma maneira a gente tem que virar o... Ai, meu Deus. Não, 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 não. É muito bom isso aqui, gente. Ah, meu Deus. Nossa, mas estão todos os bichos de Madagascar aqui. Olha aqui, ó. Olha que lindos. Que que ela tá apavorada? Que legal esse brinquedo, gente. Vocês têm que vir aqui com a família toda. É muito incrível esse brinquedo e muito refrescante também. Ai, muito bom. Gostei que não molha. Não molha nada. Foi só uma brincadeira, gente. Com emoção e muita emoção. Mas não é nada de medo, não é nada de susto, tá? É que eu não estava preparada pra essa corredeira toda aqui. Estão gostando do nosso passeio? Eu espero que sim, porque eu tô amando. O Alex dá risada da gente, né, Alex? Calma que o seu tá chegando. É agora, Alex, uma cachoeira. Ah, gostaram do nosso passeio, gente? Que peninha. Chegou o final, mas eu amei, ainda mais estando com vocês. Amei demais. E quando vocês vierem aqui, por favor, me tragam, tá? A torre Big Tower, de 100 metros de altura, levam você no limite da adrenalina, em queda livre, a mais de 100 quilômetros por hora. Eu não pude ir, mas o Alex, nosso câmera, foi. Não conseguimos gravar, é claro. Mas tem uma foto. Olha só a cara do Alex. Aqui é uma ilhazinha. Tem bichos, bichos de verdade, bichos soltos. Olha lá. O Alex disse que viu um macaco. Tem um macaco mesmo, gente. Olha que lindo, gente, os macacos. Beto Carreiro criou o maior centro de primatologia da América do Sul. Ou seja, ele criou o maior centro de primatas. O zoológico do Beto Carreiro conta com mais de mil animais das mais diversas espécies. Leão branco, tigre branco, chimpanzé, girafas, zebra, pavão, entre outros. É muito legal. Olha que lindo esses bichos, gente. Tem até jacaré aqui, gente. Atenção, amiguinhos. Estamos chegando ao Vale Encantado. Vale Encantado. Ai, que melho. A gente vai entrar numa cobra? Olha o tamanho dessa cobra, gente. Ela vai engolir a gente. Tudo escuro. Mas eu estou gostando de estar aqui, tá? Vocês estão comigo. Eu estou tranquila, estou em paz. Porque a gente está junto para variar, né? A gente entra em boca de cobra, a gente entra em boca de leão. A gente toma mordida de jacaré e nada acontece. Porque eu tenho vocês. Saímos. Confesso que eu estava com um pouquinho de medo, gente. Olha o tamanho dessa tartaruga, gente. Olha o tamanho desse tatu. Olha o tamanho desse tatu. Olha que gostoso aqui, gente. Bromélia, palmito, orquídea, milhares de espécies diferentes de plantas, gente. Aqui faz parte da floresta amazônica. Então vocês podem ver que o Beto Carreiro, é isso a filosofia dele, de preservar sempre a natureza. E está sempre compartilhando com a gente, né? A gente está entrando em uma caverna, gente. O que será que vai acontecer aqui? Tudo o barulho de dinossauro, gente. Me dá mão, me dá mão, me dá mão. Por favor, me dá mão. Eu acho que tem dinossauro de verdade aqui, gente. Olha os ovinhos, gente. Que nem até bebezinho de dinossauro. Que legal esse lugar, gente. Incrível. Vocês têm que vir aqui conhecer. Olha lá. Ah, meu Deus. Que medo, gente. Que medo, Bárbara. Que medo. São bandidos. São bandidos. Ele parou o trem lá na frente. Ele parou o trem lá na frente, gente. Segura na minha mão. Segura na minha mão que está tudo bem. Podem começar a rezar. Porque meus amigos são bem bravos. Eles não são bolinho. Aqui fala a Maldor. Eu quero diamante de 400 mil reais. Mas um passageiro. Cresce. Espera, espera. De novo no pedaço. Vamos, pujam. Gente, olha quem veio salvar a gente. O Beto Carreiro. Viram, gente. Quem veio salvar a gente. O Beto Carreiro. Que emoção. Beto Carreiro. Beto Carreiro. O cavaleiro da vitória. Essa é uma dica da Judete Marques. Muito obrigada pela dica, Judete. Um beijo grande e de carinho para você. O Beto Carreiro.